Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, é um prazer imenso ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente delicado, que vai falar sobre agressão contra a mulher, né? E aqui no nosso canal a gente fala, vamos falar sobre o caso do DJ Ives, e a gente trata muito aqui de questões emocionais, né? Se você não conhece o nosso canal, aqui a gente fala sobre questões emocionais, comportamento humano, a psique humana. Então a gente fala muito sobre psicologia aqui, principalmente sobre psicanálise, e eu queria trazer uma abordagem, digamos, mais psicanalítica, né? Sobre o caso do DJ Ives, né? Pra quem não tá sabendo do que aconteceu, a esposa dele, ou ex-esposa, não sei como é que tá essa situação, ela divulgou no Instagram dela imagens de uma câmera de segurança que tinha na casa deles, em que o DJ Ives estava agredindo, né? Em várias situações ele agredia a sua esposa, inclusive até na presença de uma filha pequena, uma filha recém-nascida ali, né? Então é uma situação extremamente delicada, as agressões, elas são muito fortes, são cenas fortes, a gente não vai mostrar aqui. As cenas são muito fortes, é fácil você encontrar na internet, mas eu faço questão de não mostrar aqui. Inclusive, tem um detalhe, porque o DJ Ives, ele não é muito conhecido assim no Brasil todo. Em algumas regiões ele é mais conhecido, estava ganhando uma proporção maior, né? Conheci o trabalho do DJ Ives no início desse ano, agora em 2021, porque depois do Réveillon nós recebemos a visita aqui em casa do irmão da minha esposa, né? Do meu cunhado, ele veio com a família e eles são de Oricuri. Então, lá em Oricuri, eles mostraram o trabalho de Zé Vaqueiro, né? Que cresceu lá em Oricuri, inclusive eles são próximos ali. O Leonardo, que é o filho do Júnior, cresceu com o Zé Vaqueiro e eles mostraram ali o trabalho de Zé Vaqueiro, que era um cara de Oricuri, que tinha ganhado uma proporção maior, eles estavam super felizes com esse sucesso do Zé Vaqueiro. E quem é o tecladista que está lá naquela música Letícia? É justamente o DJ Ives, né? Se você pegar o clipe de Letícia com o Zé Vaqueiro, quem está tocando o teclado ali é o DJ Ives, ele é produtor musical, enfim. Dá para você encontrar um trabalho dele na internet, inclusive ele tem um canal no YouTube que ele fala como foi a história daquela música. Pois bem. E nesse domingo agora eu recebi de um amigo um vídeo onde ele estava, uma filmagem de uma câmera de segurança, eu recebi de um amigo que postaram nas redes sociais ele agredindo a esposa dele. Então eu fiquei muito assustado com aquilo, mas não podia fazer o vídeo no domingo, nem na segunda-feira. Eu estava num momento de lazer com o meu filho e também estava rouco, né? Então hoje que a voz melhorou, eu estou conseguindo fazer aqui esse vídeo. Então a gente vai trazer uma abordagem aqui mais psicanalítica, porque tem uma coisa que me chama a atenção nesse caso, é que logo quando eu recebi essas imagens, foi através de uma conta do Instagram e tinha lá o perfil da Pamela, né? Que era quem estava sendo agredida. Era, no caso, a esposa do Zé Vaqueiro, não, perdão, do DJ Ives, né? Então o que acontece? Eu fui lá no perfil da Pamela, vi realmente que ela tinha postado nos stories lá e por curiosidade fui até procurar saber melhor dessa história para saber se dava para trazer aqui para o canal ou não. Então eu fui lá no perfil do Instagram do DJ Ives e fiquei um pouco assustado quando eu vi os stories dele lá. E algo me chamou a atenção que dá para a gente falar do ponto de vista psicanalítico aqui, que é justamente o seguinte, mecanismos de defesa. Eu quero tratar aqui sobre mecanismos de defesa do ego, tá? A gente tem uma aula aqui no canal que fala sobre 10 mecanismos de defesa, existem mais, mas a gente tenta trazer ali os 10, digamos assim, mais frequentes, né? Mecanismos de defesa do ego. E o que me chama a atenção é que a justificativa ou a argumentação, que ele diz que não está justificando, mas o DJ Ives quando argumenta, né? Quando vem a público para trazer ali alguns comentários acerca desse caso, ele me apresentou muito claramente 3 mecanismos de defesa que me chamaram bastante atenção. Eu deixei até anotado aqui algumas frases que ele falou que eu lembro, e essas frases me chamaram a atenção, porque na hora que eu vi aquilo eu falei, pô, isso é um mecanismo de defesa, ele não está percebendo aquilo que está acontecendo. Então ele estava no domingo, isso foi postado no domingo, essas imagens, ele estava no domingo na praia, muito tranquilo e tal, com os amigos, nos stories você consegue ver isso, e aí no meio da tarde, por volta de mais ou menos 1 ou 2 horas da tarde, eu acho que esse conteúdo foi postado. Na internet tudo é muito rápido, ele ficou sabendo disso, já foi para casa, e já começou a gravar uns stories aí para se justificar, dizendo que não estava se justificando. Então, 3 fatores me chamaram a atenção aqui, que seriam 3 mecanismos de defesa muito fortes que ele tem. E para quem está chegando agora, porque tem gente que está acessando esse vídeo aqui, e não entende muito bem a questão psicanalítica, a gente pode resumir de uma forma mais tranquila, que o mecanismo de defesa, digamos assim, é uma ação, eu posso definir como uma ação psicológica, que tem o objetivo de diminuir o desconforto psíquico. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O mecanismo de defesa, digamos assim, é uma estrutura psíquica, né, que faz com que você não tenha que lidar com aquela informação, porque aquela informação é muito desconfortável para você. Por exemplo, o DJ Ives, ele tem, naquelas argumentações, ele apresentou 3 mecanismos de defesa que são muito fortes, né. O primeiro, a questão da negação, isso é fato. O segundo, a questão da racionalização. E o terceiro, a questão da projeção, que ficou ali, de certa forma, um pouco mais sutil, mas dá para a gente interpretar dessa forma. E aqui eu faço um parênteses, porque, em primeiro lugar, eu não sou psicanalista do DJ Ives, nem conheço ele, só o trabalho dele. Estou tirando, na verdade, a minha conclusão aqui, hipotética, na verdade, mas essa conclusão dá para a gente tirar a partir do que a gente consegue ver das argumentações dele, através da conta dele do Instagram, acerca dessa ação. Ele está, no vídeo, ele aparece agredindo a mulher, de forma gratuita, ele vai dizer, inclusive, que essas imagens estão cortadas, mas nada justifica, né. Eu não sei o que ela poderia ter feito que justificasse uma agressão nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui, com relação a mecanismos de defesa, é que o DJ Ives, ele, primeiro ponto, ele tem um mecanismo de defesa que é a negação, né. A negação, o nome já diz, né, você, exatamente, a sua estrutura psíquica nega a realidade. Eu vou dar um exemplo para você. Quando alguém recebe uma ligação, suponhamos que um pai recebe uma ligação de um filho, ele está dormindo de noite, e ele recebe uma ligação de um filho, não, de um amigo de um filho, dizendo, olha só, o seu filho acabou de sofrer um acidente de carro, vá para o hospital agora, porque ele está muito mal. É provável que esse pai, ele não acredite. É provável que esse pai ache que é um trote. Não, não, não é possível. Não, meu filho, não. Jamais, isso não pode ter acontecido. Então, assim, ele talvez ache, no primeiro momento, ele ache que é um trote, ou ele simplesmente negue que aquilo está acontecendo. Eu lembro de um caso de um avião que caiu aqui em Recife, e tiveram, se não me engano, na faixa de 10 vítimas fatais. Era um avião pequeno, de pequeno porte, e a mãe de uma das vítimas, no caso um rapaz que estava lá no avião, fez um acompanhamento psicológico, um tratamento psicológico, para tentar superar essa perda, para tentar superar esse luto. E o que aconteceu, basicamente, é que ela foi aconselhada pela psicóloga, na verdade, não aconselhada, mas assim, ela estava escrevendo algumas coisas e foi incentivada pela psicóloga. Ela estava escrevendo aquilo que estava no coração dela e foi incentivada pela psicóloga a lançar um livro. E quando ela lançou o livro, eu li esse livro dela. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela fala que quando ela recebeu a notícia no aeroporto, ela recebeu a confirmação de que o nome do filho dela estava entre as vítimas, ela foi levada para um hotel, ela foi medicada, e ela acordou no meio da noite, chamando o marido para ir para o hospital, procurar nos hospitais de Recife, porque o filho dela estava lá no hospital e ele estava precisando deles. Ele, no caso, o filho que estava no hospital, que estaria no hospital, estava precisando deles. Mas ela já havia recebido a notícia de que o filho havia morrido. Só que ela não queria acreditar. Então, o pai, no caso, o marido dela, depois de muito tentar convencê-la de que não, que ele estava morto, e ela não aceitava, ela dizia, não, ele está no hospital, eu tenho certeza, ele teve que levar ela de noite para o local onde aconteceu o acidente. Eu imagino a dor que aquela mãe tenha tido. Por que ela não acreditava nisso? Porque, justamente, isso é o estado de negação. Então, no caso aqui do DJ Ives, ele tem um mecanismo de negação que é muito forte, porque se você for observar tudo aquilo que ele está falando, ele não acredita que ele tenha feito isso. Ele sabe o que ele fez, mas, assim, ele não acredita que seja tão grave assim, porque, psiquicamente falando, é muito provável que a estrutura do ego dele não aceita a informação de que, olha, você é um agressor de mulheres e você precisa responder a isso judicialmente, você vai ser preso e tal. Quer dizer, se ele vai ser preso ou não, não sei. Porque a gente tem que ver o andamento da justiça brasileira. Mas, isso é uma informação muito forte para ele. Algumas pessoas vão dizer, não, mas ele é um psicopata e tal, não sei o que. Calma lá, porque para a gente também estabelecer um laudo psicológico assim, não é tão fácil. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a Suzane von Ristoffen, até hoje, pelo que eu sei, ninguém, nenhum perito psicológico foi lá e deu um laudo dizendo que ela é psicopata, porque não é tão simples assim, tá? Você tem que fazer uma série de exames, então a gente não pode chegar para qualquer pessoa e dizer, olha, essa pessoa é psicopata e tal. Às vezes, simplesmente, o mecanismo de defesa do ego da pessoa está de uma forma tão estruturada que ela não consegue lidar com aquela informação. Para ele, possivelmente, é pesado a informação, é muito desconfortante psiquicamente a informação de que, olha, você agora é considerado um agressor de mulheres e sim, você agrediu uma mulher. Ele acha que é tudo muito tranquilo. Ele fala uma frase aqui, que ele diz assim, eu não estou aqui para justificar nada, cara. Não tem nada para justificar, sabe? Eu estou aqui para justificar nada, cara. Como eu falei, eu não estou tentando justificar nada. Eu disse desde o princípio que eu entrei aqui na rede social. Eu vou mostrar a prova. E aí ele vai falando algumas outras frases, que é tipo assim, olha, mas eu, ninguém sabe o que é que eu vivi. ninguém sabe o que é isso que eu passei. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. Ou seja, não tem ciência do que é passar por isso. Entende? Ninguém sabe o que é que eu vivi. E aí parte para outros mecanismos de defesa que, em segundo lugar, a gente pode classificar como a racionalização. Ele fala frases mais ou menos assim, eu já tive que me embolar com ela no chão para ela não se jogar, para ela não se jogar do prédio. Porque aí ele vai dizer, ele traz uma narrativa de que ela tentava se matar com muita frequência. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, para ela não se jogar. Você sabe o que é alguém chegar para você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. E aí, o que é que ele, o que é que aconteceu? Ele não aguentava mais isso. E aí, aquelas cenas que você está vendo, já é de um homem que não aguentava mais isso. Então, ele vai dizer, olha, a cena que você viu está cortada. Ela postou a imagem cortada. E esses vídeos aí que estão sendo postados? Postando vídeo cortado. Postando vídeo cortado, cara. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é que eu passei. eu tinha que segurar ela para ela não se jogar de lá, porque ela queria, ameaçava se matar e tal. Então, de certa forma, o que é que a gente pode considerar aqui? Racionalização, tá? O que é que é o mecanismo de racionalização? É quando o seu, a sua estrutura psíquica, ela cria uma justificativa que aparentemente é racional para justificar aquilo que você fez. É mais ou menos como se o seu mecanismo de defesa estivesse dizendo assim, olha, não é que você é ruim, mas você teve motivo para fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos uma pessoa que joga lixo na rua e alguém chama a atenção dela e fala, cara, você é muito mal educado, você é mau caráter e você está prestando um desserviço para a sociedade. Você é um cara porco, você joga lixo na rua. E aí ele diz o seguinte, olha, mas se eu não jogar lixo na rua, eu estou tirando o emprego de um gari, né? Então, ele cria uma estrutura psíquica, uma justificativa que aparentemente é racional para que não cause desconforto psíquico justamente no ego dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu já convivi, por exemplo, durante um período da minha vida com um pastor, eu já conheci um pastor que ele gritava com as ovelhas dele. E aí, com muita frequência, depois que ele gritava, ele dizia o seguinte, ele dizia para a pessoa, isso é amor, querido, isso é amor, ele dizia com convicção, porque ele achava que o fato dele imaginar que isso era um amor, ele achava que isso justificava, eu só estou gritando com você porque eu amo. Diga-se de passagem, vários agressores, eles têm muito isso, eles têm muito essa racionalização, eles têm esse mecanismo de racionalização que eles falam o seguinte, eu só bati nela porque ela causou isso e eu estou tentando, já que eu amo essa pessoa, eu estou tentando moldar o comportamento, eu estou tentando trazer uma educação que ela não teve lá atrás, por exemplo, entendeu? Ela não teve a educação da família, então ela se comporta muito mal e por amor eu faço isso com ela. Então, você vai ver com muita frequência esse mecanismo de racionalização. uma outra coisa que a gente pode em outro momento, em outra situação a gente pode entender esse mecanismo de racionalização é de pedófilo, por exemplo. O pedófilo você vai ver na delegacia com muita frequência e até no julgamento com muita frequência você vai ver que vários pedófilos falam o seguinte, olha, já que essa criança ia ser iniciada sexualmente, então, que fosse por uma pessoa que não ia fazer mal a ela, que fosse por uma pessoa boa, em algum momento ela ia ter que ser iniciada sexualmente, então, era melhor que fosse comigo mesmo porque eu não ia fazer nenhum mal a ela. Então, veja, é um mecanismo de racionalização é que, na verdade, a estrutura psíquica dessa pessoa não dá conta dessa informação, da realidade, não dá conta de entender que é um pedófilo, de entender que é um agressor de mulheres, de entender, por exemplo, que é um pastor que não está, digamos assim, vivendo os frutos do espírito e não está sendo exemplo para as pessoas. Então, eles precisam encontrar justificativas e essas justificativas nós damos o nome de mecanismo de defesa do ego que é especificamente conhecido como a racionalização. E o outro ponto que o DJ Ives deixa muito à mostra de uma forma mais sutil é a questão da projeção. Porque perceba o seguinte, nas argumentações dele, se você se deparou com as argumentações, ele projeta na Pamela aquilo que ele é. inclusive os casais sabem muito disso, com muita frequência às vezes você reclama com a pessoa porque você sofre o incômodo de um determinado comportamento da pessoa, mas na verdade aquele comportamento só está refletindo aquilo que você é. Eu lembro que uma vez a minha mãe ela foi irônica comigo, há muito tempo atrás quando eu tinha começado a estudar psicanálise, a minha mãe foi irônica comigo e eu fiquei muito chateado com a minha mãe, ela foi irônica no WhatsApp. E aí o que eu fiz? Quando eu estava chateado eu procurava perceber aquilo que estava me chateando porque existe até um princípio da psicanálise que diz o que lhe incomoda no outro é problema seu. O que lhe incomoda no outro é você que tem que resolver. O que lhe incomoda no outro é você que tem que parar e entender o porquê que você está se incomodando com aquilo. Porque o outro faz muita coisa. Algumas você se incomoda, outras não. Então é muito mais fácil eu jogar para outra pessoa a responsabilidade do meu incômodo do que eu olhar para dentro de mim. E nesse momento que eu estava começando a estudar psicanálise eu estava olhando muito para dentro de mim como eu faço até hoje mas iniciei justamente naquele período. E quando a minha mãe foi irônica comigo eu acabei descobrindo fazendo as minhas reflexões elaborando muito bem essas questões eu acabei descobrindo que eu me incomodava porque eu era um cara extremamente irônico. então eu tinha essa capacidade digamos assim acima da média de ser irônico com as pessoas quando eu queria. E aí está o X da questão. Muitas vezes isso é uma projeção. Você se incomoda com o que a outra pessoa está fazendo porque é exatamente aquilo que você faz. No caso ele acaba jogando a responsabilidade e a culpa para a Pamela. Foi ela que causou uma instabilidade no relacionamento porque ela ameaçava se matar porque ela ela fazia isso e acabou que eu não estava aguentando mais. Ele chega a falar eu não aguentava mais isso. E tem um detalhe aqui interessante que eu não ia nem falar que acabou me vindo em mente agora que é justamente a questão do ato falho. Tem uma coisa que me chama a atenção que o DJ Ives quando ele está argumentando ele traz um ato falho quando ele vai falar eu não aguentava mais isso. O aguentava dele é meio arrastado. Eu vou procurar na internet eu vou ver se eu geralmente eu não faço edição de vídeo mas eu vou ver se eu faço uma edição nesse vídeo aqui e trago justamente as partes. Muitas pessoas vão me julgar eu sei cara mas eu não suportava mais isso. Ele ia falar eu não aguento mais. Ele ia falar isso é muito claro. Mas ele decidiu falar ele mudou ele decidiu falar eu não aguentava mais. Isso daí nada mais é do que um ato falho e apresenta inclusive até um afastamento verbal. Porque o que é que acontece? Psiquicamente falando é provável que se ele fala eu não aguento mais isso ele está deixando implícito ali que sim que ele ainda tem esse comportamento que ele pode ter esse comportamento a qualquer momento. Quando ele fala eu não aguentava mais isso ele muda mas o ato falho dele não permitiu quer dizer no caso o ato falho dele permitiu que a gente entendesse o que é o conteúdo inconsciente dele. Então quando ele fala eu não aguentava mais isso o que ele está fazendo psiquicamente falando isso foi de uma forma inconsciente ele não planejou isso mas o que ele está fazendo ele está se afastando daquele período de agressão que é para causar um desconforto menor nele é mais ou menos como se o psique dele estivesse em luta ali naquele momento e de certa forma uma parte dele uma parte da estrutura psíquica estivesse dizendo você não aguenta mais porque você é assim você é um cara que precisa de tratamento você é um cara que vai responder na justiça porque você cometeu um crime e você é um agressor de mulheres e tal e você é capaz de fazer isso a qualquer momento outra parte da estrutura psíquica dele está dizendo não, 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 não eu não aceito isso então eles estão em guerra eu não aceito isso eu não sou esse cara eu não sou uma agressor de mulheres eu não sou um criminoso e eu não tenho capacidade para fazer isso eu fiz naquela situação porque naquela situação eu não aguentava mais isso então essa guerra psíquica traz justamente à tona o ato falho que é um mecanismo de defesa que aí na verdade é um erro né é um lapso é essa palavra que eu queria trazer é um lapso que Freud trouxe muito bem lá no livro dele que é psicopatologia da vida cotidiana então enfim essas considerações que eu queria trazer aqui e por que aqui a gente não vai inclusive julgar juridicamente a gente vai trazer o que que pode acontecer com o DJ Ives ou não na verdade aqui a gente está querendo falar de psicanálise a gente pegou esse case aqui justamente para você entender os mecanismos de defesa do ego que é no caso do DJ Ives aí ficam muito fortes a negação a projeção e a racionalização e por fim ainda acabei trazendo de brinde aqui a questão do ato falho nessa frase quando ele fala eu não aguentava mais isso então se você gosta de entender o funcionamento da mente humana psique humana se você gosta de entender o comportamento humano se você gosta de entender assuntos relacionados a psicologia se você é estudante de psicologia psicanálise se inscreve no nosso canal ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e até o próximo vídeo E aí